Calma, se tiver um buraco ele joga em cima de mim Vai, vambora Errou Bom dia, ok Ai, ai, nossa, ainda bem que o cara deu uma brecadinha Nossa, nesse daí não dá que a gente se ferra, mano Nossa Isso, não comi nada hoje ainda Garalho Nossa, que frio no peito, mano do céu Você é doido Boa na vista 4 Obrigado, obrigado, valeu Boa na parte 4 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 Aqui não tem dó de gasolina igual vocês tem não Dó de gasolina, dó de suspensão Tem não, tem não Ah, mano, não dou conta não, velho A gente tinha gravado certinho, velho Se você digitava o trem ele já aparecia Muita tensão, muita ascensão, muito cuidado agora Pode ir Aqui é o que? O cartero vai pular Mano, olha a cumbia rebaixada E aí, cadê a seta, meu irmão? E aí, cadê a seta? A seta, minha visão 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 não parei não não parei não Nossa senhora, reduz macho, caralho parece que é manco nossa, isso aqui vai dar uma esperemidinha, bora, entrou, passou visão panorâmica, visão panorâmica não parei, não parei, não parei conversível, segura não parei, não parei, não parei, não parei, não parei as autonomy O que é isso? E aí, tem dias, tá limpo, tem lá melhor, tá frio, e a moto, derrubada. E aí, tem dias, tá frio. 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 É a famosa 160. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, saúde e alegria, meu Deus. Obrigado, meu Deus. E aí, tem dias, tá frio. 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 E aí, tem dias, né? E aí, tem dias, tá frio. Mano, aquele carro em total de prêmio, ele pega 140 no mínimo. Aí você fica apertando o carro e depois ele gruda no seu carro e não aguentando E aí Olha o olho na pista, isso aí é doido